Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek! Recomeços são muito comuns em Hollywood e no cinema de forma geral, principalmente quando se tratam de adaptações de heróis dos quadrinhos que envelhecem da mesma forma, né, Thaís? Pois é. Por isso mesmo nós temos aí vários atores que ficam anos a fio no papel do mesmo personagem, porém a gente tem alguns outros que têm um pouco menos de sorte, que são substituídos logo no ano seguinte. E às vezes não é nem porque eles são maus atores, é porque o orçamento ali não é aquelas coisas. E nesse mar de idas e vindas de atores que deixam seus papéis, fica a pergunta, será que algum deles merecia uma segunda chance para reviver aquele personagem no passado que talvez não tivesse sido bem adaptado, não por culpa dele, mas por culpa da época aí que agora, de repente, os coisas dariam certo? E aí, Therman, o que você acha? Já sinto uma passação de pano tremenda no começo desse argumento. Passarei. Hoje eu passarei pano. Mas uma coisa que sempre merecerá uma segunda chance é geekrear.com.br. Não é nem segunda chance, é a primeira chance para você que está começando agora, mas se você, por acaso, esquecer, dá uma segunda chance amanhã cedo e acessa lá, que tem notícias dos super-heróis, quadrinhos, cinemas, animes, séries e muito mais para vocês. Passarão todos os panos para geekrear.com.br? Todos. Estão passados. Merecem uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance. Ih, ó. Passa até lustramóveis ali. Até. Cara de pauta. Vamos lá para a pauta, né, gente? Vamos lá. Bora. Por que que esta pauta surgiu? Por que nós tivemos aí... Por quê? Porque vocês escreveram, né? Porque nós tivemos aí recentemente o Fome Gerardo, o terceiro filme do Homem-Aranha, dessa nova versão do Tom Holland, e a gente teve a revisitação de vários personagens que aí a gente fica na lembrança. Será que eles mereciam? Ter um pouco mais de destaque aí? Ou, de repente, voltar ao mundo das telonas? E aí o nome que nos vem à cabeça é Andrew Garfield, que ficou sem um terceiro filme, né? Exato. Tadinho. E botando em perspectiva, assim, como grandiosidade, foi uma primeira vez nos cinemas que a gente viu isso acontecendo. Não foi a primeira vez que a gente viu uma homenagem nesse sentido. A própria série do Flash, você tem aí... Teve essa amiga aparecendo com o Grotty Gustin lá. É, e no filme, no longa do Liga, você tem o outro Flash da série dos anos 90 sendo o pai dele, né? Na série. Ah, é da série? É na série. Isso. Tudo na série. Essas referências que fazem aí esse universo de quadrinhos também rodar dentro do que pode ser feito. Mas no cinema, da forma que foi feita, trazendo o personagem do papel antigo de volta, no mesmo papel, eu acho que foi a primeira vez. E foi uma revisitação que eu acho que ficou bem legal, né? Eu acho que citando o Flash, né, que você tá falando ainda, eles tiveram um crossover mega gigante que eles faziam sempre, todo ano. Um grande crossover na série da CW, lá no Iron Verse. E aí teve o Chris na Avenida das Terras que eles fizeram isso com o Superman, por exemplo. Ah. Você tinha vários Superman. Você teve o Clarkinho do Tom Allen, você teve o Brandon Roach fazendo Superman de novo, junto com o Superman do Tyler, aparecendo já. Então você tinha três Supermans aparecendo ao mesmo tempo. Você teve o Christopher Reeve só sendo homenageado mesmo, infelizmente. É, exatamente. E nesse formato de homenage que você falou, também tem o Lou Ferrino no The Incredible Hulk. Pode crer. No filme do Edward Norton, que ele é um segurança que recebe uma pizza. É verdade. Mas já que vocês tocaram o nome de Superman, Harry Cavill, ele merecia uma segunda chance ou ele tá bom ali só montando CPU? Até uma terceira. Não, deixa ele em casa, mexendo no PC Gamer. Eu amo o Harry Cavill. Eu amo o Harry Cavill, Missão Impossível. É um cara legal, um moleque bizonhento, Eu acho ele um cara muito legal, menino do gueto, gente boa, Monta bem o PC ali, deixa ele montando os PC Gamer dele lá, que ele merece. Quero ele de volta, sem essa obrigatoriedade de manter o bigode mascarado. O que você acha, Thaís? Você não tem bigode? Só vem com ele, Cleito. Deixa só o bigode. Só vem com ele um dia. Nem o Harry Cavill. Não, mas falando sério, vocês acham que o Harry Cavill entregou um Superman ruim porque ele não deu conta ou porque a direção atrapalhou? A direção. A direção. A direção. Direção. Justificando que o argumento seja foi a direção, vocês não acham que ele merecia uma segunda chance voltando em algum outro? Eu brinco, né? Eu zoa muito. Eu gosto do filme, mas eu zoa muito porque quando eu vi a cena do final do primeiro filme, do Superman, o Superman assistiu, e ele fez aquilo que ele fez, eu falei, mano, não acredito que o Superman fez aquilo. Eu nem gosto do Superman, mas ele fez. Eu falei, não acredito. Vai lá. O resto do filme não foi tão ruim, eu gostei das lutas. Ah, foi ótimo. Foi maravilhoso. Mas aí você teve o Batman Superman que ele também é um Superman bem ruim. Você não sabia quem era o Superman que era o Batman porque o Superman era mais amargo mais dark do que o Batman. Mas aí, então, a direção, né? É um problema muito sério aí, né? Então, aí vai... Essa questão. Mas aí você tem ele no final do filme da... Ó, isso vai ser uma blasfêmia, mas presta atenção que é verdade. Tem ele no final do filme do... Da liga do Edom. Do Edom? Que aí ele tá com o uniforme mais claro, é um Superman mais clássico, lutando lá com o lobo da Steppe. Aí lembra o Superman. Ele lá lutando com o cara, fazendo gracinha, não sei o que lá, uma piadinha aqui. Eu falei, ok, esse Superman seria mais aceitável do que o do Snyder. Ele fica bem no papel do Superman. O problema é a direção. Sempre foi a direção com ele. Na minha opinião, sempre foi. Eu acho que ele intrigaria um Superman bom. Eu também acho. Eu também acho. Eu gosto dele. Ele também. Eu não gosto. Eu não acho. Não, eu acho que ele bem dirigido é um... Ele entrega mais. Mas eu não acho que o momento do Superman dele já passou. Você vê, no próprio filme da Liga da Justiça já tá desgastada a imagem. Já chega. Já é um Superman. Já, infelizmente, e aí, por eu achar que ele não é um ator tão ruim, eu jogo o infelizmente, o Zack Snyder acabou com qualquer chance do Harry Cavill ser o Superman. Entendeu? Ele já entregou um Superman ruim, um Superman que... Eu não consigo desassociar a imagem dele quebrando o pescoço dos ódios. Eles não falam, eu não tenho pudor nenhum pra falar. Ah, é isso mesmo? Quebrou o pescoço? E as lambanças, a quantidade de gente que ele matou no... Se você pegar ali todas as lutas e o Batman ver Superman, que, pelo amor de Deus, é um filme que não deveria nem ter existido. Se você colocar ali todas essas... Sei lá, mais o tempo de Liga da Justiça, sei lá, quantas horas de Superman? Deu cinco horas, sei lá, seis horas. Eu não consigo desassociar, mesmo que faça um filme de Superman épico. Mesmo porque, quando você pega ali a trajetória do Superman, vamos tirar o Brandon Wolf da jogada, porque isso aí ninguém merece, mas você olha o Superman do Christopher Hibb e olha depois o Superman do Hank Evo, mesmo falando, é, Heiter Man, você está preso ao passado, seu velho, blá, blá, blá. Isso é o Superman. Isso aqui que ele entregou até hoje, com direção, não é o Superman, e nem se trabalharem para mexer na imagem dele vai mudar isso. E aí também entra muito da Dona Adsi, também da Dona Warner, por uma péssima estratégia de marketing do filme da Liga da Justiça. Você não pega o seu principal personagem, mata ele num filme anterior e faz todo um trabalho de divulgação da Liga da Justiça sem ter o ícone, o principal personagem da Liga da Justiça vivo, entendeu? É complicado. Você tem um Superman muito bom na TV agora também, né? Que é a melhor coisa que fizeram de Superman nos últimos dez anos. É, uma coisa que eu concordo com o Ander, e não é assim, ah, você tá apegado ao passado, mas não, inclusive eu gosto muito de Superman por conta do primeiro filme. Olha aí. Que eu acho que pra mim, filme, se tratando de filme de super-herói, é o melhor filme que tem pra mim, é o primeiro filme de Superman. Olha aquele antigão. Aquele antigão. E até, assim, obviamente que tem um pouco da memória nostálgica envolvida, mas mesmo comparando com todos os outros filmes, ele é puramente um filme de Superman e é só isso. Não tinha vícios, né? É. Não tinha nada. É, legal. Mas aí nós temos, ah, eu sei que alguém vai torcer o nariz aqui, mas o que vocês me dizem do Wolverine, só que galã? Wolverine e galã é um negócio de Hollywood, né? Wolverine e galã é por Hollywood. Eu sabia que a careta ia vir. Hugh Jackman, voltaria, seria bem visto, retornando como Wolverine? Como mentor de alguém, só que eu acho. Eu não queria ele de vão. Deixa ele fazendo um filme de dança deles musicais. Ele dança bem, canta bem. Um filme de suspense, ele tem uns dramas muito bons também. Mas eu acho que ele podia descansar agora. Tá de boa, tá de boa. Fez o Logan lá, deixa ele de boa lá. É verdade, o Logan é um belíssimo final pra história dele. É, deixa quieto. Tá ótimo. Cara, o cara tá de boa. Traz um maluco mais novo, mais parrudinho, menor. Mais feio. Tem um cara de mais de 90. Tem um cara feio. Eu acho que o Wolverine não precisa comentar nada. Segue o jogo. Então tá bom. E essa galera aqui, gente, será que essa galera volta? John Griffith. Nossa, não sei quem que é. É o Senhor Fantástico. Ah, não. O Senhor Fantástico do filme da Fox. Visualmente, ela é legal, mano. John Krasinski. Tá aí. John Krasinski, mano. Ok. Não tem nenhuma comparação. John Krasinski, deixa esse cara aluno passar. É, deixa ele lá na série de TV que ele tá fazendo lá, esquecido. Aí vocês meio complicado, né? Liv Schreiber. Ah, não. É o... O que é esse, ô? É o que a gente sabe. Victor Cree. Ah, Victor Cree. Nossa, não. Ele tá fazendo... Ah, ele tá fazendo a Light to Me. Não, Light to Me, não. É o da mina toda tatuada lá. Não, não é. Acho que... Bom, não sei. Ele tá fazendo uma série de TV que é muito boa, diga-se de passagem. Eu, sei lá, é lá alguma coisa to me. Ah lá. Ele de Victor Cree foi bacana. Gostei. Victor Cree, eu tava pensando que era alguma coisa do Creed, do Apollo Creed. Do lutador. Tá louco? Só no boxe. Vamos lá. Redenção. Qual seria a reação de vocês? Imagina assim, o trailer. A preta. Aí aparece uma corrente pegando fogo, assim, rasgando tudo e aquele... Aí vem Nicolas Cage numa moto com a cabeça pegando fogo. Seria pra levantar do cinema e ir embora, né? É. A minha reação... Primeiro que eu não ia nem no cinema pra ver essa porcaria. Eu ficava em casa assistindo o filme do Pelé. De novo. Eu queria ver. Você queria ver, Zé? Se tiver Eva Mendes voltando, é isso? É, o Eva Mendes é a prova. Nicolas Cage é o cara, assim. Tipo... Ele é o... Deixa ele fazendo os pig dele, mano. Deixa ele fazendo os pig. Eu acho que tem que arriscar. Ele é o filme de samurai, jiu-jitsu, jiu-jitsu, pig. Gostei, não sei das quantas, da vila, não sei das quantas. Mano, deixa ele caçando os palhaços lá e... Nicolas Cage, cara. Saudade, cara. Saudade, Talvez, muito talvez, Keanu Reeves poderia ser um bom Ghost Rider. É, né? Eu acho também. Você tá sendo levado pelo visual, mano. Mas eu tô falando que é o Norman Reedus. Não, eu tô falando que é o Norman Reedus. O Norman Reedus vai ser... Ah, Norman Reedus. O boato novo é o Norman Reedus. O Norman Reedus vai ser o... E eu gostaria. Gente, o Ben Affleck. Ah, esse aí, mano. Queria pra quê? Batman novo. Que Batman. Nem o Batman dele. Nem ele que é o Batman dele. Ele não quer, porque ele aumentou a pressão, Ele olha no... Ele achou um saco. Gente, gente, vocês estão lembrando o Batman até o Demolidor? Não, isso aí é pior ainda. Charlie Cox é pior ainda. Charlie Cox, mano. Eu estou vendo. Estou no mundo das trevas. Mas o Batman eu queria. Eric Bana. Coitado. Eric Bana, mano. O que é Eric? Bom, Eric Bana. Ele fez o Hulk Chirac, mano. O Hulk Chirac, o Hulk no filme, cara. Devia ter encontrado a Fiona naquele filme. Ele os fundam de radiação gama. Que era o burro, versão radioativa. É. Nossa, é verdade. Parece o burro mesmo, cara. Ei, Chirac, vambora. É ruim. É ruim. Você gosta desse Hulk? Não, não gosto. Pelo amor de Deus, mano. Eu prefiro não opinar. Eu vou poupar a minha voz pra falar com vocês o que no próximo bloco, porque a gente vai pra um rápido intervalo e já já a gente tá de volta pra falar de adaptações, como adaptar os super-heróis para as telas. Aí sim. Não saia daí. Mas não saia daí. Música Legenda por Sônia Ruberti